Oi gente, aqui quem fala é a Dudes, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre balé. Uma semana atrás, mais ou menos, eu coloquei no meu Instagram uma enquete perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre balé ou sobre atuação. E deu empate, tecnicamente, porque no Facebook deu mais atuação e no Instagram deu mais balé. Então eu escolhi primeiro fazer o do balé e depois eu faço o da atuação para vocês, que ele vai sair um pouquinho depois desse, vai demorar um pouquinho mais. Então basicamente é isso, eu vou falar o balé, sobre balé, e eu não vou citar nome de nada. Simplesmente não vou citar nome, por motivos que eu não quero citar nomes. A primeira coisa que eu tenho para falar é que o balé, ele entrou na minha vida, eu tinha dois anos de idade. Desde os dois anos eu queria ser bailarina, a minha avó, ela veio de Santos para montar o meu aniversário. E ela me deu uma fita cassete da Barbie, fita cassete mesmo, aquelas... Quem não sabe o que é uma fita cassete eu vou por aqui do lado, mas é quase impossível não saber. Mas enfim, ela me deu uma fita cassete da Barbie, o quebra-nozes, e desde então eu queria ser igual a Barbie, dançar igual a Barbie. Anyways. E na minha cidade você não podia fazer balé de graça se você não tinha seis anos. Então minha mãe esperou até eu fazer seis anos, aí eu conheci uma amiga minha que fazia balé, e aí a gente entrou juntos e começamos a fazer de graça. O balé era um balé bem básico assim. E era isso, eu fiz em Araraquara, isso foi em Araraquara porque eu morava em Araraquara. Eu fiz três anos de balé lá. E a minha primeira apresentação foi essa. Eu vou pôr foto, esse vídeo vai ser tipo muitas fotos, porque aí eu vou mostrando essas coisas. E eu fiz balé lá, eu estava muito feliz, porque era um sonho que estava sendo realizado. Eu comecei a fazer balé, fiz três anos de balé lá. Antes do balé eu fazia ginástica, e quando eu comecei a fazer o balé, e depois eu fiz sapateada, tudo em Araraquara. E foi isso. Então no momento que eu entrei no balé eu sabia que eu queria aquilo lá pra sempre. Mas aí eu tive que me mudar de cidade. E quando eu me mudei de cidade, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa apresentação de balé. A minha escola foi convidada pra ir numa apresentação de balé. E eu vi aquelas pessoas dançando. Eles estavam dançando maracatu, que era uma dança super linda. As roupas eram bonitas, eles estavam de sapatilha de ponta. Então eu me encantei. Aí eu falei pra minha mãe e tal, eles deram tipo uma propaganda que ia ter testes, essas coisas. E eu falei pra minha mãe e ela falou assim, ah, vamos ver depois. Mas naquele mesmo ano, em 2007, eu fui no centro também com a minha mãe lá da cidade que eu me mudei. E aí tinha também uma faixa e minha mãe falou assim, ah, vamos tentar. Aí eu fui, tentei, passei. E comecei a fazer em 2008, né, no ano seguinte eu comecei a fazer. Fui aceita na escola e tal, e entrei logo quando começou o ano. Dois meses depois que começou as aulas, as professoras, treinadoras, elas chamaram a minha mãe pra conversar. E perguntou se eu queria entrar no grupo de competição. E eu, tipo, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Hoje, nem ontem, como se fosse hoje mesmo. Eu tava muito feliz, tipo, eu ia competir, ia em campeonatos, eu ia ganhar medalhas, troféus, enfim. E aí ela falou assim, ah, vamos em casa, conversa, vamos ver direitinho. E eu falei, não, eu quero, tipo, eu nem esperei, eu já falei que eu queria, mas aí minha mãe chegou em casa, conversou com meu pai. Enfim, eu entrei pro grupo de competição. E naquele ano, em 2008, a gente teve três competições. E foi a primeira vez que eu viajei sem meus pais, eu tinha oito anos, oito pra nove. Foi a primeira vez que eu viajei sem meus pais, que os pais não podiam ir juntos. No ônibus, eles podiam ir no espetáculo, né, na competição, mas não podiam ir junto com a gente. E que foi a primeira vez que eu também dormi sem os meus pais. A gente teve que ir no acampamento de bailarina. A gente ficava em escolas, que as competições aconteciam mais ou menos nas férias de junho e julho. Então, a gente montava colchão de ar, ficava numa classe, assim, era uma loucura, uma loucura. E era muito gostoso, tá. Aí, a coreografia desse ano de competição foi a Petit Mais Blue. E a roupa foi essa que tá mostrando aí na foto. E foi minha primeira coreografia de competição. E foi a primeira coreografia que eu tava usando o Titi, que é essa roupa armadinha, assim, bonitinha. E, pra mim, eu tava vivendo um sonho. Eu já tava lá na Barbie, já era Barbie, enfim. Aí, no final do ano, teve um espetáculo da escola mesmo. Então, eu fazia as aulas de competição, né, que eram os ensaios. E eu tinha aula normal também. E eu fazia jazz também. Eu entrei no jazz, entrei pro grupo de competição e entrei pro balé. Então, eu tinha muita coisa. E nesse espetáculo de final de ano, eu fiz três coreografias. Que foi Anjinho, Solidariedade e Alegria. No ano seguinte, eu fiz bonecas no grupo de competição. A gente também participou. A gente sempre ganhava em primeiro e segundo lugar. A gente sempre tinha uma colocação. A gente nunca ficava de fora. E o nosso grupo era muito forte. E a gente era um infantil. A gente foi um infantil até 2010. Aí, em 2011, a gente já virou juvenil. E no final do ano, foi circo. Esse foi, pra mim, o melhor espetáculo da minha vida. Eu tive seis coreografias. O início era só o grupo de competição. Aí, eu dancei o jazz. Eu tinha uma coreografia de jazz. Que era de outra classe. E depois, eu fiz a coreografia do primeiro ano. Que é... Que eu fui convidada lá. As professoras perguntaram se eu queria fazer. E eu, óbvio que eu queria. Enfim. Aí, depois, eu fiz a ajudante de mágico. Que era a minha classe. E depois, eu fiz os bichinhos. Que era a coreografia do grupo de competição. Que a gente também apresentava no final do ano. E eu fiz o encerramento. Que era todo mundo da escola que faz. No ano seguinte, a gente teve duas coreografias de competição. Que foi as bichinhos e Sharpling. E Sharpling, simplesmente, foi a melhor coreografia ever de competição. É a mais linda. É a roupa mais bonita. E simplesmente, sou apaixonada por essa coreografia até hoje. E a gente teve esses dois. E foi a primeira vez que eu fui pra Joinville. Eu fui pra Joinville fazer um workshop no Bochói. E eu fui convidada pela professora que eu fiz o workshop com ela. A Larissa. Eu fui convidada pra ela. Pra eu entrar no Bochói. Mas eu recusei. E eu também fui convidada por um stand da DT Dança. Pra fazer a passarela da dança. Eu fui uma convidada especial. E eu desfilei. E foi tipo um sonho pra mim Joinville naquele ano. Foi a melhor viagem ever que esse balé podia ter me proporcionado. Aí, no final do ano, foi Alice. E, na minha opinião, foi... Eu fiz duas coreografias. Eu fiz xícaras e fiz a do Jazz, que eu era as cartas. Da rainha... Eu fiz xícaras, que eu era as xícaras do Chapeleiro Maluco. E as cartas, que eu era as cartas da rainha Manvada. E foi meu último ano no Jazz. No ano seguinte, eu saí do Jazz. O ano seguinte, a nossa coreografia de competição era Chapeleiro Maluco. Que foi conhecido mais como A Hora do Chá. E a gente também competiu. Foi muito legal. Foi a nossa primeira coreografia como juvenil. Então, a gente teve um... Demorou um tempo pra se adaptar. Mas a gente nunca ficava abaixo de segundo lugar. A gente ficava segundo, primeiro, segundo, primeiro. E é isso. E, nesse ano, a gente foi pra Joinville. O grupo infantil, né? Juvenil, barra juvenil. Foi para Joinville. E a gente foi dançar Sharpling lá. E a gente ganhou em terceiro lugar. Porque a gente tava na meia ponta. Então, por causa disso, no final do ano, a... O espetáculo foi sobre filmes. Foi dividido em duas sessões. A primeira sessão, que era as criancinhas, era as animações. E a segunda sessão, que era as pessoas mais velhas, era filmes clássicos. Na primeira sessão, eu fiz duas coreografias. Que era o B-movie, que era uma coreografia do grupo de competição. E Chapeleiro. A gente dançou Chapeleiro também no final do ano. E também era do grupo de competição. Na segunda sessão, eu dançei três coreografias. Que foi o Sharpling. A gente dançou Sharpling na ponta. E foi maravilhoso. Melhor. Melhor apresentação e melhor coreografia ever. É Sharpling na ponta. É muito linda essa coreografia. Eu dancei Greasy, que era a minha classe. Era Greasy nos tempos da brilhantina. E dançamos Chapeleiro também nessa sessão. A gente já tava mais maduro. Já era juvenil, definido. E a gente tinha um menino no grupo, que era o Vitor. E a gente fez a cena campestre. Foi uma coreografia muito bonita. A roupa não era machiti. Era tutu. E foi uma coreografia bonita. A música era bonita. Mas no começo do ano, em 2012, eu fiz parte da encenação da Vila de São Vicente. Que, graças ao balé, eu tive essa oportunidade de participar do maior festival de areia do Brasil. Na verdade, eu acho que é do mundo. Mas, enfim, eu não tenho certeza. Mas eu acho que é do mundo. E foi maravilhoso a experiência. Tava chovendo. Foi uma loucura. Foi muito legal. E do meu grupo, só duas pessoas pôde participar. Na verdade, era três. Mas uma não quis participar. E era eu e mais uma menina. que a gente tinha a idade para participar. Então, a gente participou. E foi muito legal essa experiência. Não troco por nada também. Aí, o grupo de competição foi cena campestre. A gente sempre ficava em primeiro lugar. Porque foi ponta. E o nosso grupo já era conhecido. Já era forte. A escola é muito famosa também. Então, todos os festivais que a gente ia, a gente tinha que levar o nome da escola. Então, tinha que ser uma coisa bonita. E é isso. Cena campestre. O final de... Ah! Aí, chegou o final do ano. Em outubro, eu descobri que eu tava com as duas rótulas do meu joelho inflamada. Porque eu fazia pilates. Eu parei o jazz, mas aí eu comecei a fazer pilates. Por quê? Porque eu não tinha alongamento. Então, eu comecei a fazer pilates para melhorar e tudo mais. E aí, eu... Em outubro de 2012, eu descobri que eu tinha as duas rótulas do meu joelho inflamada. E aí, eu não podia forçar tanto o meu joelho. Vamos dizer assim. E aí, como consequência disso, no final do ano, eu só dancei uma coreografia. Que foi a da minha classe. E foi a... La Fille Magadé. Se eu não me engano. Que o espetáculo era repertórios de balé clássico. Então, todos os clássicos de balé, a gente representou naquele final de ano. E a minha classe ficou La Fille Magadé. E foi a única coreografia que eu dancei. Aí, chegou 2013. E meu joelho, ele só tava piorando. E teve algumas coisas que aconteceu. Que eu não vou falar. Que me levaram na conclusão de eu querer sair do balé. E eu simplesmente saí do balé. Foi isso. Aquelas. Um dos motivos foi que eu tinha sido aceita pra fazer um filme na minha cidade. E eu vou falar isso no próximo vídeo. Então, tem ligação. Balé e atuação na minha vida. Então, eu fui aceita pra participar de um filme que tava tendo na minha cidade. Eu fiz o teste e passei. E ia ter uma gravação do filme que ia cair junto com uma competição do balé. Minha mãe foi conversar com as treinadoras. E elas falaram que eu não podia faltar da competição. E aí, aconteceu outra coisa lá. Que não me deixou feliz. E aí, eu cheguei pra minha mãe e falei que eu queria parar. E dia 1º de abril de 2013, eu saí do balé. Minha mãe foi conversar com as professoras. E elas, com as treinadoras. E elas falaram, ah, tudo bem. Minha mãe assinou um papel. E foi isso. Eu saí do balé. E o que o balé trouxe pra minha vida? Eu fiz 8 anos e meio de balé clássico. Contando com os 3 anos de Araraquara. E os 5 anos e meio que eu fiz em Santos, Barra São Vicente e Ninhões. Nesses anos, eu aprendi muita coisa. E eu sou o que eu sou hoje por causa do balé. Por causa da disciplina e educação que eu tive no balé. E graças àquelas pessoas, eu sou o que eu sou hoje. Falando assim, real mesmo. No balé, eu fiz muito amigos. Amigas que eu levo até hoje. Tipo, muito queridas. Mas também no balé, eu aprendi o que eram as coisas negativas. Inveja, falsidade. E ciúmes. Tudo eu aprendi no balé, sabe? Porque o balé era a minha segunda casa. Na verdade, ele não era nem a minha segunda casa. Era a minha primeira casa. Quando eu fazia balé, eu respirava aquilo 24 horas por dia. E eu ainda tenho roupa de balé. Por causa daquela época que minha mãe comprava as roupas. Minha mãe comprou. Isso toda. Da dinamina inteira. Quando a gente foi pra Joinville na segunda vez. Sério. A minha mãe, ela comprou três sacolas enormes. Da loja da dinamina. E tipo... Eu cheguei pra ela e falei assim. Mãe, eu só queria três blusas. E ela me aparece com três sacolas. Enfim. Eu também aprendi muito o balé. Que é uma arte maravilhosa. O repertório. Eu fiz muito workshop com pessoas muito nomeadas. Tipo, a Aria Hamler. A Toshi. Fiz com o Pedro Cabreiro também. Eu fiz com o Marcos. Fiz com a Larissa. São pessoas muito queridas. Profissionais muito ótimos. Excelentes. E eu tive a oportunidade de fazer tudo isso. Sabe? Então... Eu olho pra trás e eu vejo... Meu Deus. Eu fiz muita coisa. Tipo, muita coisa que pessoas da minha idade não fez nem metade. Tanto no balé quanto na atuação. Ligado nisso. E quando eu tinha 12 anos pra 13 foi... Realmente eu não tava mais aguentando. Tipo, eu tive que fazer... Porque eu não tava mais aguentando. Tanto psicologicamente quanto o meu joelho. O meu joelho não tava mais aguentando. A ponta... Era muito tempo na ponta. Tipo, eu sei que tem gente que treinava muito mais do que eu. Em ponta. Mas realmente teve alguma coisa que aconteceu no meu joelho. Que a cartilagem simplesmente fez... Sumiu. E agora até hoje eu tenho as rótulas inflamadas. Pra eu nunca me esquecer do balé, né? Que lindo. E é isso. O balé ele me trouxe pessoas maravilhosas na minha vida. Pessoas que eu quero levar pra sempre. Que eu tenho amizade até hoje. Contato até hoje. Quando eu saí do balé, eu simplesmente saí. Eu não avisei ninguém que eu ia sair. Eu não avisei só as professoras, claro. Então, quando eu saí, eu simplesmente quis perder contato com todo mundo. E foi isso que eu fiz. E eu achei melhor para mim dessa maneira. Porque eu sabia que se eu tivesse contato com eles, eu ia querer voltar. E não tinha volta. Então, foi isso. O balé foi momentos maravilhosos na minha vida. Foi uma fase legal. Depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive contato com o balé de novo. Que foi quando eu fui na escola de balé da Barbie. Como eu disse, minha paixão por balé começou quando eu tinha dois anos de idade por causa da Barbie. E na fita cassete da Barbie tinha um documentário que era da escola do balé americano de Nova York. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir lá. E simplesmente foi tipo, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. E foi isso. Eu vim por conta própria. Eu não precisei de ninguém para chegar até aqui. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês esperavam falar histórias maravilhosas de balé. Mas não. Teve a sua parte boa e também teve a sua parte ruim. E, infelizmente, tudo que é bom, tudo na vida tem um fim. E o balé teve um fim para mim. Mas eu tenho muito carinho pelo esporte. Tenho muito carinho pelas coreografias, por dança. Eu amo balé, amo música clássica. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. Daqui uns dias eu vou postar o vídeo falando sobre a atuação. Então, se inscrevam para não perder esse vídeo. Porque tem ligação com esse. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.